Oi, você que foi hackeado no seu celular e não sabe como não perder o seu número, eu vou te explicar agora pra você, como você faz isso para recuperar o seu número em até 12 horas. Fica aí no canal, se inscreve. Vamos lá, vou te passar o passo a passo certinho. Você vai, primeiramente, você vai no suporte do WhatsApp, contato com eles diretamente e manda um e-mail avisando que o seu celular foi roubado e perdido. Ah, dos tudo certinho, não precisa fazer BO, tá? Eu não fiz BO, não precisou. Mas você informa eles e aí com isso eles vão te enviar uma resposta. Ou o seu celular vai ficar banido ou eles vão desativar ele. Pronto, ele já desativou, não precisa falar com a operadora. Então, a partir do momento que você vai, manda um e-mail para o suporte do WhatsApp falando que você perdeu e foi roubado, eles vão bloquear o seu WhatsApp e ele não vai ter mais acesso. A operadora não vai resolver isso porque é um problema de aplicativo. Então, assim, toma muito cuidado, né, para você não passar esse código do WhatsApp, que eu acabei caindo nesse golpe, passei, né, e espero poder ajudar você. Feito esse processo todo e passado o tempo que o WhatsApp permite para você voltar, você vai colocar, fazer o mesmo processo tudo de novo. Vai lá, vai cadastrar seu telefone, eles vão passar o código de seis dígitos, aí você vai colocar no seu celular de novo, né, e eles vão habilitar. Você vai em configurações, em conta, confirmação em duas etapas, faz uma senha e depois você vai só ativar e tá feito. Seu celular vai ficar seguro e é só você que vai ter acesso, por causa da senha que eles pedem. Então, assim, nenhum hacker mais vai entrar no seu celular, tá bom? Espero que você tenha conseguido resolver o seu problema como eu e cuidado, tá bom?